A Anvisa divulgou uma nota técnica orientando sobre a doação de sangue de pessoas que tomaram as doses da vacina contra a Covid-19. O período de espera, gente, para realizar a doação de sangue varia de dois a sete dias. Quem tem as informações agora sobre este assunto é a Ingrid Rocha. A pessoa que quiser doar sangue após tomar a vacina contra a Covid-19 precisa esperar por um período de dois a sete dias. Uma nota técnica divulgada pela Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, destaca que caso a pessoa receba a dose da vacina Coronavac, ela precisa esperar 48 horas para então fazer a doação de sangue. No caso da vacina de Oxford, é necessário esperar sete dias para realizar a doação de sangue. Caso a pessoa tenha algum sintoma após tomar uma das vacinas, o indicado, segundo o Emossu, é que a pessoa espere sete dias o desaparecimento. Quando os sintomas desaparecerem, a pessoa esperar sete dias e aí sim fazer a doação de sangue. Segundo a diretora da rede, diretora-geral da rede Emossu, Marli Vavas, o doador precisa apresentar na hora da doação, no dia que decidir fazer a doação, ele precisa apresentar um comprovante de qual vacina ele tomou contra a Covid-19. Caso o doador não tenha esse comprovante, então ele vai ter que esperar sete dias após o contato com o Emossu para aí sim fazer a doação de sangue. O Emossu orienta que, se possível, a pessoa faça a doação de sangue antes de tomar a vacina contra a Covid-19 para que não seja necessário esperar todo esse período para fazer a doação de sangue.